E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog de mais um jogo feito com base na engine Mugen. Desta vez eu encontrei na internet Marvel vs Capcom Ultimate 2017, um jogo bastante interessante, na verdade é uma compilação, ou seja, é um juntão aí de personagens, cenários, screen pack, pegaram aí um grande juntão que tem na internet, fizeram um jogo e postaram aí na internet. Eu acho sinceramente bacana, tá? Eu sei que muitos de vocês odeiam esse tipo de coisa, né? Preferem os games que são feitos a partir do zero, eu até entendo essa situação, mas eu acho que quando é gratuito, quando está disponível aí pra você se divertir, eu acho que as compilações são válidas também. Só vale ressaltar que aí na descrição do vídeo vocês encontram o link do blog e do canal e todos os downloads estão lá no blog, tá? Eu não coloco nada na descrição, ok? Agora sim, vamos lá, partiu, gameplay! E olha aí a tela de seleção de personagens, são vários personagens aí da Capcom e da Marvel, né? Como era de se esperar. Alguns que nem apareceram em nenhum jogo, mas que marcam presença aqui também, na verdade foram feitos especificamente para o Mugen e aqui eles dão a cara também, eu acho sempre muito bacana. Mugen é uma engine gratuita aí que te dá uma liberdade incrível pra você fazer bastante coisa. Vou fazer aqui no mesmo padrão, escolho um personagem, mas é claro que depois eu faço uma pequena edição no vídeo mostrando outros personagens também, beleza? Bora lá! Bom rapaziada, como vocês podem ver aí o jogo não é nada de extraordinário, mas é um grande juntão aí, dá pra você se divertir, dá pra jogar contra seus amigos aí de boa. Dá pra passar um final de semana jogando tranquilamente. O ideal é a diversão, eu acho que dá mais do que o suficiente aqui. De qualquer forma, falando um pouco sobre o game, a dificuldade não está tão balanceada assim. Tem alguns personagens que não foram muito bem equilibrados, especialmente na hora de tirar o dano do personagem, né? Tem alguns que tiram mais, eles são muito mais apelões do que outros e a dificuldade da inteligência artificial também varia de cada personagem. Na verdade eu acho que isso não foi alterado, pegaram os personagens que estão na internet, apenas colocaram aqui nesse juntão e disponibilizaram na internet mesmo. Bom, é válido, eu acho que é sempre interessante, mas tá longe de ser perfeito, é claro. Os cenários tem vários aí clássicos do Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street, Marvel vs. Capcom, tem alguns originais também, ou seja, que foram feitos especificamente para homogêneo, mas que não tem em nenhum jogo. Enfim, é bastante variado, tem várias opções aí. A trilha sonora nem todos os cenários tem música, então isso é um ponto negativo. Eu não sei se esqueceram ou se simplesmente não se preocuparam com isso. Agora, um detalhe interessante é essa Lifebar, apesar de bastante antiga já, pra quem acompanha o mundo do Mugen, certamente já viu essa Lifebar em vários lugares. Apesar que muitos de vocês talvez achem essa Lifebar mais a cara de The King of Fighters do que Marvel, mas eu achei que ficou bem legal. Dá pra curtir de boa, ela é bem bonita, bem colorida, combina bastante com o jogo também. Apesar que vocês achem essa! Bom rapaziada, mais um recado aí que eu sei que vocês já sabem de cor né, aí na descrição do vídeo tem o link do blog, e lá no blog vocês podem fazer o download não só deste jogo aí, mas também de vários outros games feitos com base na engine Mugen, tem muita coisa legal lá, tem The King of Fighters, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Marvel vs Capcom, Mortal Kombat, cara tem tanta coisa que eu já perdi as contas há muito tempo, então acesse aí na descrição do vídeo o link do blog do canal, use o campo busca lá no blog né, a famosa lupinha, que certamente você vai encontrar bastante coisa interessante, só vale ressaltar que não sou eu quem faz o upload hein, tudo que aparece aqui no canal é o que eu encontro na internet, ou seja, se amanhã ficar offline, já era, eu não terei como fazer um novo upload tá, eu não guardo nada aqui comigo no meu HD, então se ficar offline, infelizmente eu não terei como recolocar os links, por isso eu sempre recomendo baixe enquanto é tempo, certo? e aí O que é isso? 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 O que é isso?